Grande trabalho aí de Leonor Veloso Publicidade aí bacana, hein? Minha voz aí, só alegria Valeu Leonor, só alegria Beleza meu irmão? Grande Leonor Veloso aí, publicidade, só alegria Minha voz aí no tal de sondeiro A Estácio está situada na Avenida Rui da Rosa Prédio da Secretaria de Educação de Nazaré Prédio para a Estácio, viajante a sua prova Vestibular dia 25 de maio, cada um da sua vaga Aproveite